Fala rapaziada do canal! Aí ó! Olha onde nós começa o vídeo! Ilha Grande aí, ó! A caminho de aventureiro, galera! Mais uma tripe pra aventureiro aqui, vendo o carnaval. Decidimos vir aqui ficar nesse lugar parecido que eu vim exatamente há um ano atrás. Hoje eu passei meu aniversário. Sente o barco! Vamos, Isabel! Olha o galera no barco! Corre, né? Aí, o Araxi tá dormindo insanamente de olho aberto. Olha aí! Previsado aí, ó! Acorda! Bom dia, filho! É, ó! Primeira vez da gata em aventureiro! Ô! Olha a resenha aqui no pilote! Fala aí, Revi! É pro YouTube, hein! É o cara! Mais uma tripe aventureiro com o Levino Comando aí! Dois bolas! Dois! A senhora é a tripe! Aí, agora a mara aberta geral! Outro comportamento do oceano! Outra postura, mano! Altas ondas aqui! Um momento incrível! Um momento incrível com os brancos! Meu irmão vai ali gravar um vídeo e eu acho que vai dar um conteúdo interessante que tem uma pedra, aí dá pra ele botar assim no título Surfei num lugar perigoso, quase morri! É... Surfei mais horror! Surfei mais horror! Esquece! Olha os caras aqui, ó! A galera que está nos deixando! O que é isso? Vai sair voando, GG? Temporada de kite surf? Muito surfe! Então, se tu dobrar ao vivo num vídeo assim, no mesmo take que tu conseguir dobrar em... 56 segundos, tu tá absurdo, pô! Fenômeno! Boa, moleque! Boa! Matheus foi lá desbloquear o pico meio horror! E aí? Dá o report atualizado! Craudeou já até! Craudeou! Eu vi! Até super colou aí! Mas dá pra surfar mesmo? Dá pra pegar as ondas? Não viu, pô? Não vi, não fiquei vendo! Uma manobra! Uma manobra! Uma manobra! E GG segue! Segue apanhando, neguinho! Vai vendo! Aqui nosso mano, Pikachu! Com boneca de quiosque do Nanai! Léo, como é que você chama? Como é que é o apelido, Léo? Chefaria! Léo Chefaria! Com boneca da firma! Mostra aí, Léo! É isso, mano! Tô junto! É o nosso líder comunitário! Diretamente em Nova Iguaçu, não? Líder comunitário geral! Esse moleque é bravo! Aí, ó! Campizinho, mais uma vez! Infraestrutura aí pra vocês conhecerem, galera! Sente o visual, Brani! Vamos fazer ali uma experiência nova, que eu nunca fiz aqui e nunca fiz na vida! Surfar numa laje na beira! Tentar pegar uma totalmente diferente! Estilo Maison Road! Tem uma lajezinha aqui na beira! Eu vou tentar entrar pra pegar umas ondinhas ali! Tá rolando hoje! Mas deu uma subidinha! Virou pra leste! E aí, enfim! Tentar ficar ali um pouquinho! Ver se a gente se diverte ali! Vai representar nas imagens de fora d'água, amor? Vou mesmo! Tentar fazer, fazer um conteúdo pro canal diferente! Vou mesmo! Tipo assim, eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso! Aí hoje eu dei essa ideia pros moleques, pro Matheus e a galera que tava aí mais cedo! Matheus fez aqui, se deu bem! Pegou umas ondinhas, ficou uma crauja aqui nessa lojinha, mano! Sinistro! Ó aqui, ó! Ela chupa bem aqui, ó! Tá vendo? Tentar pegar uma mãozinha aqui, mano! Espera aí! Tem que tomar cuidado com a praga meio perigosa, mano! Caraca, aí! Ó o fundo como é que é! É assim, tá ligado? Acho que no meio jantureiro, neguinho! Será que mais pra cá? Vou tentar pegar ela já quebrada pra ir me acostumando no pico! Porque eu nunca peguei aqui, né, neguinho? E aos poucos eu vou aprendendo! Esperar a venda da série aqui, mano! E aqui a gente retorna! Olha, rapaziada! Deve ter meio que a função fazer as imagens do Peuzinho! Tá pensando quando eu tô aqui? Falou que não consigo pegar nenhuma ainda, mas... Vai, vai! Pra ainda não, pra ainda não! Aê, caralho! Galera, é o primeiro dia aqui de habitação, abertureiro! Estamos fazendo um prato diferenciado com a ajuda dos chefes Renata Coelho e Vinícius Coelho! Né não, Monique, menina? Que que vai sair? Fala pra gente! É só um arroz com cenoura! Só com cenoura! É, batata frita! Batata frita! Batata frita? Omelete! Na verdade, se pá vai ter ervilha e milho no arroz também, é um arroz maluco! É! Tem uma evoluída em relação a última viagem, né? Com um bicho desse aqui dentro, o menino que tá falando que tem que comer, ó! Come ou não come! Então, pessoal, a gente tá aqui em aventureiro, eu decidi colocar um pouco em prática de tudo que eu aprendi na minha vida em relação à cozinha. A gente tá fazendo aqui hoje uma comida um pouco diferente, uma batata que a gente chama de batata frita aqui em aventureiro. Então, eu tirei a caixa da batata e agora estamos picando. Só que ela tá ficando no formato um pouquinho diferente, né? Como vocês podem ver. É mais um smile, né? Um sorriso, de repente uma montanha, uma curvatura. É... Mas a gente acredita que vai ficar legal, vai ficar gostoso. É um repertório variado que a gente tá trazendo aqui pra aventureiro. Uma técnica nova, né? Na cozinha, na culinária, né? Podemos chamar assim. É... O pessoal vem acampar aqui com poucos recursos, sabe? É mioja, é macarrão... E aqui a gente veio pra revolucionar essa cena de aventureiro, entendeu? Pra gente mostrar como é que faz almoço. Pausa só pra falar um negócio sério. Tu tá zonando. Chegou a prancha nova do Godi. Uma biquilha brincadeira, feita pelo Pitazibot. Handmade. O cara não usou máquina. Fez tudo na mão. Pegou a panha ali, foi... Tirando no bloquinho. Uma aminação feita em casa. Quilha de madeira feita em casa. A prancha tá alucinante. Uma retrozinha amarela. Sensacional. Peguei uma zona com ela antes pra testar, pra testar, pra gravar um vídeo. Trazer pro canal esse conteúdo também. E, simplesmente, custi muito a prancha. Gostei muito. Encaixou totalmente no meu surto. Então, pode ser que futuramente, talvez não nesse vídeo, mas em outra ocasião, vocês vejam um vídeo meu com essa prancha aqui no canal. Pô mano, é podcast? É podcast, pô. Fala só o caralho no meu ouvido, pô. A galera que é inscrito no canal gosta desse... Gosta desse live story aqui, ó. Pô já, vamos me inscrever de onde? Vamos me inscrever, pô. Você se inscreve? A pergunta é, você se desinscreveu? Por causa disso? Ou você deixou o seu live? Mano, dois minutos. É. Nessa praia aqui, ó. Aventureira nunca viu um rango desse, fala tu ouvindo. Já viu isso aqui? Uma tata frita. Aí. Uma tata frita. Uma tata frita. Uma tata frita. Realmente. A galera revolucionou a cena. Vai, 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 vai. Perdi. Mais um dia aqui aventureiro, ó. Hoje o sol não tá amigável não, mano. Tá forte pra caraca, né? Porra, ontem eu tentei me aventurar naquela laje ali, como se vocês puderam acompanhar. É, mas não rendeu muito, cara. A real foi que eu fiquei com poucos de medo de cair ali. Porra, moleque. A terra é totalmente exposta. Fico imaginando quando os caras caem naquela zona pesada mesmo. Tipo um slabzão, sabe? Mas enfim, hoje estamos indo lá pra praia do sul. Ali do lado, vamos remando. E hoje eu vou com essa pranchinha aqui, ó. Que é a novidade do momento da Família Brasil. A aquisição do meu irmão completou. Chegou muito bem no kit. Vou andando a caminhadinha até ali, ó. Até o cantinho. Que é aquele cantinho de aventureira chamado de demo. Vou andando até ali. E quando chegar ali eu passo um pouco das especificações dessa pranchinha irada. Aí, pega o outline dessa prancha, moleque. Dessa biquilha que o Pitazzi fez. A terceira é aquela. Meu irmão tá vendo felicidade de estencar ela no banheiro. Quando tava lavando. Mas aí, a pranchinha é alucinante, mano. Muito maneira. 5'4". Rabeta solo estilo fish. Biquilha fixa, de madeira. Não. Olha o detalhe da quilha, né? Na boa. Tipo assim, isso aqui é muito surf, mano. Muito surf mesmo. Bizarro, moleque. Bizarro. Uma pranchinha meio retrô assim, laminada na first glass. Olha só. Ela tem uma... Essas pranchinhas de maioria, normalmente ela tem a propriedade um pouco diferente. Olha como a rabeta dela é bem fininha. Olha como é que ela é mais grossa na frente. Ela tem mais áreas de bico, né? Facilita um pouco na remada, na estabilidade da prancha. Faz ela andar mais numa onda mais cheia. Essa prancha tá alucinante, cara. Eu peguei umas ondas com ela já. Tipo assim, me encaixei muito bem, cara. E achei muito divertido cair com ela. Foi uma excelente pedida do meu irmão. Uma excelente aquisição do Kiva pra família Brasil, né? Porque, pô, sempre que uma prancha nova chega na casa, é a prancha vira de todo mundo, né? E essa aqui com certeza não vai ser diferente. Agradecer o meu irmão por estar me emprestando. E é isso. Vamos lá testar ela, cara. Nesse paraíso. Hoje o mar deu uma baixada. Tá em condição propícia pra ela na outra praia. Vai estar maior que isso, né? Obviamente. Demorou? Quis falar logo. Porque como a gente não vai encostar lá na areia, vai remando. Quis falar logo da prancha aqui. Mas é isso. Agora remadinha de uns 10 minutinhos. A gente chega lá pra pegar uma zona. Bora junto. Iu! Bom, chegamos aqui. O barco tá muito pequeno aí. Bem marola mesmo. Ainda bem que eu vi que essa prancha tivesse caminhando aí nem conseguia andar. Só que tem meio mais volume. E acho que vai dar pra me divertir um pouquinho, cara. É bem diferente do biquíni, né? Porque a gente tá muito mais solta. Vamos ver como é que é. Vamos sair. Vou dando esse update ao longo da queda. Oh! Achei a minha varinha, pô. Ela sempre vem até mim. Não tem jeito. Achei brabo. Então, time. O mar tá praticamente flat. Como vocês podem ver. Meio metrinho. Bastante forçação. Então, não é o melhor cenário pra testar essa prancha, né? Tem que ter um pouquinho mais de onda, ó. Até vir mais direitinho, ó. Falei. Tem uma varinha aqui. Mas tá bem pequeno mesmo. Tipo assim, eu tô marolindo, tá ligado? Vocês sabem? Tem que pegar aqui altas marolas. Só que, porra, aqui tá bem difícil, né? É difícil mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos continuar assistindo, cara. Às vezes, ganhar um aqui no inside mais em pé, ó. Que dá pra andar um pouco. Bom final. Eu vi que é... Let's go. Let's do this. com mais força no banco. Legal, legal. Respecionou o supo esquerdo. Come! Partiu pra aventura dele de novo. O supozinho foi esse, não tava tão bom, mas deu pra pegar uma maradinha a outra. Iamos de viagem. Pra gente dar uma olhazão hoje, eu gravo aqui pra GoPro de novo. Vou fazer o supozinho melhor que o Alaba, hein. Trarei um vídeo melhor que esse. Uma condição bem melhor. Alô, Godi! Vai ter que soltar a prancha, hein, moleque. Siamo indo right lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto